Sou Mônica Santos, atleta paralímpica de esgrima e cadeira de rodas. Tenho 38 anos, estive nas Paralímpicas do Rio 2016 e também na DTOK 2020. Sucesso total! Na parte da esgrima conheci o mundo, né? Tanto nacionalmente como internacionalmente. A esgrima pra mim foi uma alavanca de qualidade de vida. Eu já praticava esporte adaptado, né? Eu fico de basquete por três anos. Porém, eu não tinha esse alto rendimento que na esgrima eu conquistei. Então, assim, as viagens, a cultura dos outros países me trouxeram um crescimento muito grande internamente. Eu sempre tive um Deus muito grande dentro do meu coração, né? E a base, o alicerce da minha vida é a minha família. Então, pra mim, a escolha de ter tido a minha filha e me tornar cadeirante só reforçou mais os meus princípios, né? E a esgrima entrou pra mim mostrar pra ela que a gente é capaz de chegar onde a gente quer e realizar os nossos sonhos mesmo estando em uma cadeira de rodas. Essa decisão pra mim não foi... eu não tive que pensar, porque eu queria ser muito mãe. Eu já vinha tentando ser mãe. Então, pra mim, não foi uma decisão, ah, eu quero interromper a minha gestação e voltar a andar ou ter a minha filha ficar sem andar. A minha dificuldade maior foi ter largado ela por mês de vida e ir fazer a minha cirurgia, que ou eu ficava tetraplédica ou eu vegetava. Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade, né? Largar ela sabendo que eu não voltaria mais pegar ela nos braços. Mas, como eu acredito muito em Deus, pra mim, como eu não quis tirar uma vida, ele devolveu a minha e eu fiquei só para a atlética. E, com isso, me tornei muito rápido independente, né? Não ir estando numa cadeira. E fui em busca do esporte, que é o que eu gostava bastante mesmo quando eu andava. Eu sou mais feliz hoje cadeirante do que quando eu andava. Porque eu consegui descobrir o verdadeiro valor e o presente que é viver. E escolhi ser feliz todos os dias. Então, dentro do esporte, pra mim, a medalha é para mim. Vamos pro Paris, né? Vamos buscar essa medalha em Paris. Pra TOC 2020 foi um pouco complicado as restrições de treinos, né? Mas agora a gente tá se livrando dessa pandemia e vamos buscar o TOC total, disciplina, treino, técnica, tudo que puder, pra poder chegar ao 120% em Paris. Minha vida é eu continuar sendo um exemplo pra minha filha. E pras pessoas, independente de estar no anonimato ou em evidência. Eu acredito que a gente nunca pode perder a nossa essência. E faz a Mônica fez a diferença. E faz a Mônica fez a diferença. É legal.